Música Passaram-se uns dias, volta a Natália e disse assim Bah, ô pai, preciso que tu me ajude a fazer um trabalho sobre solidariedade Porque se eu der um trabalho, a gente tem que fazer um trabalho sobre solidariedade E eu quero que tu... Ah, preciso de ajuda Aí a gente estava almoçando ali, eu falei, tá Natália, tu faz o seguinte Então vamos... tu organiza um show na tua escola Tu mobiliza, mobiliza os teus colegas, produz um show Faz toda a função Consiga o centro comunitário do lado da escola E eu consigo a banda A gente vai com a banda e faz um show e fala sobre música Sobre como é que é ter uma banda, como é que é gravar um CD Como é que é montar um repertório, como é que é sair por aí fazendo o show Como é que se escolhe os parceiros da banda, como que se ensaio Enfim, faz uma fala nesse sentido E faz um show, né E aí a banda estava na TV, tinha aparecido no jornal e tal E vocês cobrem ingresso da gurizada Mas cobrem um material escolar ou um agasalho E vocês levem pra uma outra escolinha E a banda vai lá e faz outro show na outra escolinha Porque aí eu consegui resolver várias coisas Fazia aquilo que a professora tinha me pedido De fazer uma atividade com a escola Fazia o que a minha filha estava pedindo, que era ajudar a fazer um trabalho A banda tinha gravado um CD pela Lei de Incentivo à Cultura Que precisava dar uma contrapartida pro município Que ia realizar alguns shows E como era ano eleitoral e a gente não queria se envolver com ninguém A gente optou por fazer em escolas Pra resumir a história Esse projeto que depois teve o nome de Fazendo Arte e Solidariedade Esse projeto fez 16 shows E a gente adorou aquela função e tal De fazer show nos colégios Então a gente tocava na escola dos Bacana Arrecadava e levava na escola que necessitava Então foi um lance muito bonito Essa experiência também me colocou pra pensar sobre algumas coisas Meu Deus, o que estava tendo de música nos colégios Não estava tendo, tipo, as pessoas não tinham atividades musicais nas escolas E eu comecei a pensar Pô, mas eu sempre quis ser músico Tipo, eu não tive a oportunidade de ter música na escola Aí passou-se o tempo Eu escrevi um projeto Daí aquela ideia que eu tinha pensado em fazer com os meninos de rua Da Praça Aldaemarim, na época Eu transformei aquilo num projeto Pra ser apresentado pra Lei da Incentiva à Cultura No ano de 2004 Que foi aprovado no final do ano de 2004 E a gente começou as atividades em 2005 Então assim, daí que vem A história que se constituiu na Oficina de Percussão Camubi Que foi o projeto precursor da Associação Cuíca E aí E aí E aí E aí E aí E aí